E aí galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez. E pessoal, o vídeo de hoje é bem simples e bem rápido também, é mais pra mim dar um aviso pra vocês. Vocês devem ter notado que eu postei vídeo apenas no início da semana, se não me engano foi segunda-feira. E não postei mais vídeo de lá pra cá, né? Por que galera? Infelizmente, fui picado pelo mosquito da dengue. Fiquei muito debilitado, né? Ainda tô me recuperando, não tive forças mesmo pra poder gravar vídeos pra vocês, né? O vídeo de segunda já tinha gravado, né? Por isso que saiu na segunda-feira. Mas não desisti do canal, galera. Muito pelo contrário, é o canal que me dá força, né? Tô cada vez crescendo e crescendo mais, né? Se não me engano agora já estamos com 49 inscritos, eu posso estar errado, né? A última vez que eu escolhi foi ontem. Mas, pessoal, não desistam do canal, por favor. Semana que vem já vou estar de volta, trazendo vários conteúdos pra vocês. Pro canal, né? Pra vocês assistirem. Mas enquanto, galera, enquanto isso pra essa semana, veja os outros vídeos. Dá uma olhadinha lá, veja um vídeo que você ainda não assistiu do canal. Por favor. Beleza, pessoal? Então é só pra avisar vocês, tá bom? Então não precisa nem dar like, nada disso. É só um aviso, tá bom? Falou, galera.